E aí meninas, vou te levar pra casa na ilha, a casa do velho sacra, pra ter Xandô à vontade, você vai ficar bem à vontade. Ela tem um dó, ela tem um dó, de sentar gostoso na garrafa de Xandô. Ela tem um dó, ela tem um dó, de sentar gostoso na garrafa de Xandô. Pega a garrafa, loria, segura no patrão, chama as nobrias, é pura ostentação. Pega a garrafa, morena, segura no patrão, chama as nobrias, é pura. Agora senta, ô senta, ô senta na garrafa de Xandô. Senta, 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 garrafa de Xandô. Senta, 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 na garrafa de jandô Na garrafa de jandô Senta, 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 senta na garrafa de jandô Ela tem o dó, ela tem o dó De sentar gostoso na garrafa de jandô Ela tem um dor, ela tem um dor E você tá gostoso, arroja, bebê, bebê gostoso, vai Você pega a garrafa morena, segura no patrão Chama as novinhas, é pura ostentação Pega a garrafa morena, segura no patrão Chama as novinhas, é pura Agora senta, você tá na garrafa, lhe chamou Senta, 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 senta na garrafa de Xandó Na garrafa de Xandó Vem pro Magna, também bebê, 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 não para Tô de Xandó, senta, senta, senta Na garrafa de Xandó Senta, 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 senta na garrafa de Xandó Senta, senta, suiga na fúria 07188-058590 9221-2255 Liga e contrate Sacra Produções Agora senta, senta